Oi, 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 gente! Muito, muito, muito bem-vindos de volta! Hoje eu vou fazer a ASMR, que eu não faço há muito tempo, me desculpem. É, e vou comer com vocês a mini hambúrguer com molho de queijo. Mas, sério, gente, eu tô... a quanto? Já peço que não reparem que eu estou um pouco alcoolizada neste vídeo. Até trouxe uma cerveja. Vocês almam quando eu bebo nos vídeos. Eu bebi em poucos, mas enfim. E é isso. Vamos começar. É, esse hambúrguer, ele tem... Ah, é carne. Rapaz, tá certo. Carne, queijo e cebola caramelizada e maionese. E eu vou comer, óbvio, com molho de queijo, que tem umas coisas pretas, porque tem uma queimadinha. Porque eu esqueci ele no fogo. Terrível. E é isso. Vamos começar. Ai, gente, sério. Fala sério. Fala sério. Ai, criou aquelas películas. A primeira é pra você. Ok, ok, eu sou. Meu filho tá aqui Meu Deus, muito, 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 muito bom Meu filho tá aqui Muito, 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 muito bom Eu acho Eu tô até com os olhos caindo Terrível A cerveja tá parecendo um mijo Mas é porque eu servi Eu servi há horas E aí eu fui arrumar as coisas Assumiu toda a espuma Gente, sério Muito, muito, muito bom Tá um dia Aqui na minha cidade Juro Perfeito Um calor, uma delícia Eu tô até de short Pra vocês terem noção E... É... Eu não sei Eu sei que isso tá muito, muito, muito bom É dentro Vocês amassavam Comeria Eu comia Eu tô comendo Gente, eu tenho uma fofoca tão boa Tão boa Mas eu acho que eu não posso contar aqui Eu tô bem jateada com isso Porque Eu acho que a pessoa nem Não vê Não, ela não vê os meus vídeos Eu tenho quase 100% de certeza Que ela não vê os meus vídeos É de uma amiga minha Mas... Cara, não dá Mas é muito, muito boa Vocês vão ficar assim Olha Eu vou ficar assim Hum A sorte de vocês Que esse vídeo É SME Porque se vocês me vissem alcoolizada Tipo, normalmente Falando Vocês já sabem que eu sou falante, né? Pô, caralho Imagina Alcoolizada Mas sério Esse dia eu tava pedindo uma cerveja Pedindo Ai, cheio de um monte de queijo Só pão Ai, cheio de um monte de queijo Que na minha casa A cerveja É como se fosse uma bebida Como A gente bebe, assim Principalmente quando tá calor, etc E É um pouco Meio que cultural, entendeu? Tipo, toda a minha família Por parte de mãe Bebe muita, muita cerveja Tipo, por causa A minha bisavó Veio da Alemanha Entendeu? E é cultural isso Tipo Imagina Como é que eu tô naoço da Alemanha Tem cerveja Pra vocês terem a noção Então, sem rende E outra coisa Eu já sou adulta, né? Eu faço 27 anos daqui Três meses Três meses Três meses Pra vocês terem 27 anos Fiquei pensativa Fiquei Confesso Terrível Eu já tô vendo Que eu sobra Quando for editar esse vídeo Eu vou sentir muita vergonha ali E vou cortar muita coisa Certeza Provavelmente vai ser meu último Pega, pega, pega Pega Pode pegar Não, sério Eu deixo Tá, para Camila Que elza Ficou meio seco Acho que Pode ser pequeno Eu não calculei bem o tempo Ficou seco demais Teve uma live Que eu fiz uma vez Tipo especial de Nadal Que eu fiquei bêbada com vocês Eu lembro Tipo, eu não bebi muito Na live Acho que eu bebi um champanhe só Ou um espumante Não me lembro Só que eu já tinha bebido antes Beijo Beijo Só que isso faz muito, muito, muito tempo Ai, porque não comeu tudo Vem aqui Vem cá Vem na minha casa Eu tô te convidando Vem Eu deixo tu comer tudo Vem Sério Vem Tá feito o confite Muito, 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 muito bom Então foi isso, gente Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Muito, muito, muito Obrigada por assistir Um beijo E até o próximo Tchau Tchau